Olá, pessoal! Hoje é dia 19 de abril e esse é o nosso Momento ASN. Por aqui você fica por dentro dos principais destaques da Agência Sebrae de Notícias. Já deixa seu like e se inscreva para não perder nenhum conteúdo. Já pensou ir para a Singapura, na Ásia, apresentar o seu negócio? Um programa de internacionalização de startups vai selecionar dezenas de empresas para essa experiência incrível. E eu te conto como fazer a inscrição já já. Notícia boa! 85% das vagas de emprego criadas em fevereiro vieram das micro e pequenas empresas. Um levantamento do Sebrae com dados do Caged mostra que o segmento foi responsável por mais de 200 mil contratações. E ainda, o índice de confiança dos donos de pequenos negócios continua subindo. Continue comigo! Um grande desafio das startups é levar o negócio para fora do país, seja em busca de clientes ou parceiros. É pensando em ajudar nessa missão que o programa Startup Outreach Brasil abriu inscrições para mais um ciclo, dessa vez em Singapura, na Ásia. A iniciativa vai selecionar até 40 startups para uma missão virtual e 15 para a missão de imersão, que vai acontecer entre agosto e novembro em Singapura. As startups selecionadas terão acesso a treinamento de pitch internacional, mentorias técnicas e coletivas e as que estiverem na imersão vão acompanhar a Semana de Inovação e Tecnologia de Singapura. A cidade-estado é conhecida por sua riqueza econômica, alta qualidade de vida, infraestrutura física e digital, além de ser considerada um dos melhores lugares para se começar uma empresa na Ásia, consolidando-se como importante centro de inovação global. A Cristina Mieco, gestora nacional de startups do SEBRAE, conta um pouco mais sobre esse projeto para a gente. Selecionamos até 40 startups que vão participar dessa fase recebendo mentorias coletivas, já começam a fazer reuniões com matchmaking contratado pelo programa, fazem uma exposição de Demodei para esse ecossistema, no caso de Singapura, e na sequência a gente seleciona dessas 40 a 15 startups que prosseguem para o programa. Espero que a sua startup faça parte desse programa e receba apoio. Mais de 300 startups já receberam, já participaram do nosso programa, gerando mais de 24 milhões de dólares em negócios. E para se inscrever, basta acessar o site www.outreachbrasil.com. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, Cristina. E lembrando que as inscrições vão até o dia 28 de abril. O passo a passo você confere na nossa matéria. Acesse agenciasebrae.com.br ou aponte a câmera do seu celular para esse QR Code. Mais de 85% das vagas de emprego criadas em fevereiro deste ano vieram das micro e pequenas empresas. Impressionante, né? Foram mais de 200 mil contratações. O levantamento foi feito pelo SEBRAE com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Dos 241.785 novos postos de trabalho criados, mais de 206 mil foram contratações feitas por MPE. Os setores que mais contrataram foram serviços, a indústria de transformação e a construção civil. Dados mostram que apesar da queda na comparação com o mesmo mês do ano passado, as MPE continuam como uma potência de criação de vagas de trabalho, respondendo por 83% do total de novos empregos gerados nos dois primeiros meses de 2023. E notícias boas como essa impactam no nosso ânimo, no nosso otimismo, não é mesmo? É por isso que a confiança dos donos de pequenos negócios segue crescendo. O índice medido mensalmente pelo SEBRAE, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, apresentou um ligeiro aumento de 0,1 ponto no último mês de março e atingiu o patamar de 88,5 pontos. Esse é o segundo mês consecutivo de aumento da confiança. De fevereiro para cá, houve um aumento de 3,9 pontos. Esse resultado foi ocasionado pelas boas expectativas do comércio e do setor de serviços, que apresentaram aumento e compensaram a queda da confiança dos empreendedores da indústria da transformação. E olha só, na nossa reportagem você pode baixar o boletim mensal de sondagem econômica das micro e pequenas empresas. É informação confiável, acessível e rápida para você tomar boas decisões e fazer seu negócio crescer ainda mais. Por isso, já salva nosso site aí nos favoritos e acesse diariamente para ficar bem informado. Além dos dados, você encontra podcasts, inspirações e muito mais. Nosso vídeo está terminando aqui, então já deixa seu like, compartilha, manda para o amigo, para a amiga, para todo mundo que precisa de informação de qualidade para empreender. E se inscreva no canal do Sebrae para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pela companhia, eu volto a te encontrar na próxima quarta-feira. Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto